E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com Shadow of the Tomb Raider. É... do ponto que paramos, né? Vamos ver aí se é o final mesmo. Estamos aqui com o nosso amigo Jonathan. Eu dei... uma olhada aqui. Realmente eu tava com as armas mais fracas que a gente pegou dos inimigos lá. Coloquei as minhas armas mais evoluídas. O jogo pregou essa trollagem com a gente. E vamos falar aqui com esse moleque, né? Hum... uma coisa de falar... Tá. É, me parece que agora é a parte final mesmo. Temos opções. O 2? O exército de Kukulkan seguirá o Saqibé até a grande ponte de pedra pra chegar à pirâmide. Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los, mas... seríamos dominados facilmente. Se formos por aqui, seria mais seguro. Mas teríamos que ser precisos. Senão eles iam acabar escapando. Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como uma atiradora. Eles ficariam cercados. Não há opção sem risco, mas... Acredito que essa seja a melhor. Ótimo. Então... Ao seu comando. Reúna as tropas. Vamos lá. Oxe. Olha quem vai comandar. Um guri de 12 anos. Um guri de 12 anos. Aqui nos separamos. Seu caminho é por ali. Claro. Quero que fique com isso. Pra sorte. Edson, eu não posso. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol. E você eliminará a sombra. Obrigada. Eu coloquei essa roupa nela porque ela dá a resistência. Ela se cura mais rápido. Ela pode tomar dano. Eu tentei achar a clássica dela. Não achei. Não sei porquê. Acho que tem que zerar primeiro. Completar o jogo. Pra liberar. Vamos lá. Mergulhar. Vamos embora. Eita nois. Vamos pegar um arzinho. Nossa, cheio de... Bagulho vulcânico mesmo, né? Pelo menos a água deve estar quentinha. Ou quente demais. Nada, Lara? Nada. Um arzinho aí. Será que eu comprei uma habilidade dela aqui? Ajuda ela a prender a respiração mais tempo embaixo d'água, né? Bom, eu espero que seja por aqui, né? Os treco caindo aí. Eita aqui, é pra cá, é pra cá. Inacreditável. Olha, eu consegui. Tô vendo a ponte. Merda. Ok, pra cá, é pra cá. Tá vendo aquela fumaça vermelha? Concentrar agora que vai ter apelação, né? Opa, pensei que não dava. Nossa, tá tudo no fio da navalha, né? Tentar ser o mais dinâmico possível. Nossa, onde eu tenho que pular, mano? Ali? Nossa, cara. Lembrem-se, elas atacam de todos os ângulos. Qualquer abertura... Vocês estão atacando as criaturas, né? Como é que o nome é? Chec-Tiel? Chec-Tiel. Apel? Não seguramos a... Bom progresso em todos os setores, mas estamos perdendo muita... Não. É ele. Vou subir um pouquinho. Não, peço não. Fiquem perto de seus aliados. Condenem os disparos. Mais uma, vamos. Nossa. A pontinha de novo. A fonte da fumaça. Eu consigo chegar lá. Chegar, a gente vai chegar, né? E a rainha dos bichos. Quando o fogo carmesim fomegar, procure seu espelho. Era esse o destino da honorária? Ali... 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 Mas é feio, hein? Você infogou carmesim. Eu acho que temos que trabalhar em conjunto pra derrotar Kukuukan. E aí Deu kill. É, então vambora. Onde fica o bloquinho do carnaval? Já tá cheio de bate-bola aí embaixo. Respeita a tua alma. Mãe, chome, Nacca! Mãe, chome, Nacca! Mãe, chome, Nacca! Vamos para a guerra. Eu vou deixar a minha traca no gatilho. Prestar muita atenção é mais fácil morrer por cenário que por os caras. Aqui é a equipe Z, auto-conselho em posição protegida. Mulher rápida, hein? Chegou num tanque, mano. Aqui é o comandante, auto-conselho está aqui para supervisionar a vitória pessoalmente. Vamos proteger a munição, né? É ela aqui, mano? Nossa. Eita, noja. Sobe Lara, sobe Lara. Eita. Menos um helicóptero. Não me dá para ver o que você está aqui. Jon, conseguimos. Abrimos caminho até o templo. Estamos avançando. Estão quase lá. Cadê o do Iris? Ele está dentro do templo. Estamos tão perto. Obrigado, Ku-Ku-Kan, pelo dom da renovação. Nós estamos preparados para receber o seu poder. É isso aí, brother. Tudo da periferia. Não só você, todos juntos. Cara, o eclipse. Determinado até o fim. Será que vai ter algum ritual brabo mesmo? Ah, vai fugir de novo, mano. Ah, ah, ah. Cadê, cadê? Não, eu estou sendo pior. Agora eu estou com uma arma melhor, pô. Aqui é o Rork. Quando o ritual estiver completo, todos serão santos. E aqueles que se esforçaram serão santos. Você não pode nos impedir, Rork. Estamos todos aqui. Cadê a minha mira? No domingues, aquele acadêmico sentimento do bolo já morreu. E logo a trindade controlará tudo. Cadê, 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 cadê? Não sei que tem mais. Nossa! Que susto. Opa! Dá pra usar esse aqui, mano. Opa! Dá pra usar esse aqui, mano. Opa! Dá pra usar esse aqui, mano. Tem que matar você, né? Ah, tu não morre não, mano. Ah, tu não morre não, mano. Ah, tu não morre não. Um caricato nas costas. Vamos lá. Aim mais ben and состав 真的. Bora, pode levar daqui. Nossa, deixa eu abencar. Vamos lá, agora. Vamos lá, sim. Vamos lá. Chegou a rainha dos fichos Ae, finalmente a vingança Acabou a municione Ah não Se pega de volta com munição Festei agora Não tem espaço suficiente para isso A coete De munição Ok Bom, consegui alguma coisa pelo menos Estão ali batendo no cara morto Jonah, Hork está morto Estou indo atrás do Domingues para impedir o ritual Vamos deter o resto deles o máximo possível Ok Nossa provável última fogueira Quantos pontos? Dois pontos Ah Ok Vamos embora agora Domingues Agora estou andando aí que o sábado está chegando Está sendo invadido precisamos Uh Ah Frio não Esse jogo de câmera aqui É uma brincadeira né Aqui a equipe senta o alto conselho está sendo invadido precisamos Que bura Que bura Larissa Aleluia Tá 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 legal Pra onde eu tenho pines Tá de agonça Ah Não vou alcançar ali mano Não vou Vai que alcancei Eita Nois Cacetada mano Tá Matar do coração Da Da O Rapaz Isso aqui não vai dar certo né Tem que pular mano Uh Tem que continuar no rapel né Desce Nossa Caramba mano Barinha Pra cima ou pra baixo? Pra cima Caramba Opa segura Cura tua onda ai filho Ah isso não vai dar certo Pra onde procurar né Nossa Só vamos Sobe Vai pular pra onde agora cara Pra cima Pra cima Deixe que o sol se apague E que a escuridão suma com o mundo que conhecemos Deixe que a sombra passe A eclipsa E que a luz brilhe em um mundo criado por nós O poder de Kukukan Rapaz É um bagulho de poder mesmo Mero artefato Mero artefato Destrua aqueles que querem arruinar o seu poder E potencial Ok Tem um negócio aqui pra gente mexer Ok A 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